Perfeito pessoal, vamos então agora de imediato mostrar para vocês como é que eu posso estar trabalhando aqui com herança Só que usando uma única classe, olha só, eu posso fazer o seguinte, deixa eu vir aqui Eu vou apagar isso aqui, aliás eu vou copiar tudo isso aqui, CTRL C, CTRL V Então esse aqui eu vou botar aqui BIN pessoa herança, BIN pessoa herança, tá certo? A classe que eu vou apontar vai ser exatamente para a mesma classe, tá ok? Eu vou apagar o nome cidade aqui e aqui em cima eu vou deixar só o nome cidade aqui e CPF e apelido Vou deixar então aqui nesse outro BIN, certo? Então veja que aqui eu tenho mais um BIN, ok? E aqui em cima a gente vai falar para ele que o nosso parent vai ser esse meu BIN pessoa herança, olha só Vai ser esse cara aqui, tá ok? O que ele vai fazer? Ele vai injetar esses valores aqui e vai pegar esses valores então através da herança Certo? Pode vir aqui também colocar o teu ABSTRACT aqui FALSE Certo? Pode vir aqui e botar isso aqui aqui em cima Se tu quiser tirar, deixa ele sem também, não tem problema nenhum Certo? E aqui no meu APPLICATION CONTEXT Aliás, aqui no meu USA A PESSOA Vamos rodar ele e olha só, pronto! Ele já está trazendo exatamente, pessoal, da mesma maneira, pessoal Então não muda absolutamente nada, está funcionando aqui de forma fantástica 100% Ok? Veja que agora eu de propósito fui ali e troquei aqui o valor aqui, o parent, não é esse cara Certo? É esse cara aqui, certo? Agora ele vai funcionar perfeitamente Tu vem aqui e muda os valores que 666 aqui e o apelido, deixa eu botar aqui, ó Negrinho da Gaita Beleza? Agora vamos usar ele aqui Tá? Olha só, vejo que ele trouxe aqui Ou seja, eu estou usando uma única classe, mas aqui mesmo assim aqui eu estou continuando Usando aqui os conceitos de herança, tá ok? E a questão das minhas classes abstratas aqui, ó É exatamente a mesma coisa que eu tinha ensinado antes para vocês Não vai mudar absolutamente nada Vejo que aqui ele deu erro, certo? Por quê? Porque aqui eu botei um true aqui Esse true aqui indica que ele não pode estar instanciando Então eu vou botar aqui false Aí ele vai funcionar agora perfeitamente, certo? E já o outro aqui Esse aqui tanto faz, se tu botar true ou false ou não botar nada Esse aqui não vai mudar nada nesse momento aqui Até porque ele não está sendo usado de forma direta, tá ok? Então, é claro, se tu tentar instanciar esse cara aqui diretamente Aí ele vai dar erro Mas como esse cara que está usando Se tu botar true aqui, significa que Esse cara aqui não pode ser usado diretamente pelo Spring Ele só pode ser usado então através de um parent Ou seja, ele só pode ser usado através de um parent de um outro bin Esse aqui é o que ele faz, ok? É uma coisa fantástica isso, hein? E se você, por exemplo, vamos pegar aqui Eu vou tirar esse meu class daqui Tiramos ele Vamos rodar agora ele aqui Usa a pessoa Tá? Veja só, ele não deu erro nenhum Por que ele não deu erro, pessoal? Porque ele também Porque eu estou usando aqui um parent Ele consegue pegar, então Essa minha outra classe aqui, certo? Então, veja só que coisa magnífica Deixa eu tirar esse cara daqui Aí nós vamos fazer uma bela de uma melecada aqui, né, pessoal? Porque aí Da onde que ele vai buscar essas informações, né? Não sabe onde? Então, agora Veja que eu vou tirar lá de baixo E vou colocar só lá em cima Certo? Agora vamos mandar rodar isso aqui Ele vai funcionar Então, pessoal Tanto faz Ou você deixa o class aqui em cima Tu pode tirar lá de baixo Se for no mesmo local Tá certo? Ou então tu tira lá de cima E põe aqui embaixo É claro, pessoal Que o normal O normal É você deixar a classe, então Aqui no nobino principal Certo? Aquele que vai estar chamando o outro Tá? Isso aqui, pessoalzinho Na prática É mais utilizado Quando você vai Estar fazendo uma ligação Entre classes Ou seja Tem duas, três classes Java Certo? Mas Como você pode ver aqui Tu pode fazer isso também Diretamente Dentro da tua própria classe Certo? Beleza Então Um abraço Até mais A gente continua na próxima videoaula Tchau Tchau